O que é isso? Pinei tudo no cara Pinei tudo e ainda matei O cara tava sem arma na mão O cara tava sem arma na mão Caraca Eu pinei tudo e ainda matei o cara velho O cara tava em Narnia mano Deixa eu aguardar um pouquinho Nossa eu errei tudo ainda velho Caraca Eu errei tudo e ainda matei o cara galera Meu amigo do céu Vamos lá ver o luz desse cara Eu acho que ele tava sozinho velho Ele tentou puxar a arma mas ele deu e foi logo a um soco no ar galera Mas ele ficou um lugar bom pra lutear velho Até não tinha quase nada coitado velho Tancou bastante com o plate viu velho Vambora Show Tá louco galera Eu pinei pra caraca mano Errei uns tiros nele ali Bastante tiro na verdade Mas acabei ainda conseguindo matar Vambora Esse foi no susto Maluco do céu Tá louco Só bicho tomar água até não aguentar mais Vou lá olhar, vamo lá Quero arrumar mais munição velho Pra minha AK Tô pensando em ir lá Estar e subir velho Lá naquela região Procurar um pelo scoop também Vamo olhar aqui Se a gente não achar nada Vou lá pra estarei sobre velho Nove sobre ali Pra ver se eu acho Umas coisinhas melhor Umas coisinhas melhor Os caras armou uma tenda ali ó F*** partinho fechado ali, será que tem player? Por que estava fechado aqui? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, sai o zumbi Merda Caraca, fiquei malzão, o cara me acertou que nem O cara me acertou que eu nem senti, galera Você é louco O cara me acertou que eu nem senti o cheiro que ele me deu, velho Você é louco, velho Mas matamos ele Matamos o cara Eu vim agachadinho ali, velho Falei, caraca, mas ele me matou, me acertou que eu nem senti, velho Não que eu não senti, né, galera Eu nem vi com o que ele me acertou, velho Caraca, vamos esperar agora aqui, velho Recuperar um pouco a vida Pouco não, esperar bastante Vamos ver se ele acertou o tiro, estou no peito, velho Que hora mais será que esse cara estava, velho Preciso... Deixa eu ver o que eu faço Cara, não tem nem uma blusa aqui boa, né Precisa tomar uma blusa, estou ferradão, hein, galera Só que eu estou andando até bem, velho Não estou andando ferrado Eu estou andando até bem, ó Vou pensar o que eu faço agora, velho Estou pensando em meter uma morfina, velho Fazer uma doideira, vou meter a morfina, velho E eu vou no corpo daquele cara ali, galera Caraca, ele estava de blazer, velho Por isso que me ferrou todo o blazer, velho Meu amigo Não tem start kit, galera Caraca, o cara está cheio das coisas E agora? O que eu vou fazer, velho A granada Tinha granada, hein Talvez depois nós terminar de raio daquela base lá, galera Faca Faca Machadão Filé, vamos lá Mano, está bom, esse cara está Está filé, né, galera Boa, boa Vamos lá Vem com nós Caraca, o cara estava cheio do loot, velho Vou jogar de blazer agora Na moral, agora eu aposento a mãozinha, galera Agora eu acho que vou apresentar a mãozinha Porque a blazer dele está completinha, velho Já tirou de blazer, mano, será? Tentar seguir o mapa Deve ter muito zumbi aqui, velho Vambora, vamos vazar Caraca, quase que eu morri por esse cara Mas não morremos, tá bom Esse zumbi está fazendo o que aqui? Estou pensando em dar uma paradinha aqui Só para dar uma observada Se aparece mais alguém aqui, ó Só para ver se aparece mais alguém, galera Mas eu acho que vai aparecer mais gente Por enquanto, não Caraca, velho Deveu uma sorte matar esse cara, velho Ele estava com blazer e SKS Provavelmente, realmente, ele me atirou com SKS Estava na mão, só que Acho que eu levei Foi sorte que se fosse blazer eu tinha morrido, velho Mas estranho que ele atirou, atirou Eu nem, tipo assim Não dou nem para perceber exatamente Que ele já estava atirando, velho Mas de boa Vamos seguir embora, vamos embora Vamos embora mesmo Coisa no armário Coisa no armário aqui Uma lanterninha de pistola Vamos embora Levamos sorte Mas também jogamos razoavelmente bem, né, cara Entra aqui, zumbi zumbi Vamos embora Sem bater Sem bater, nojento Vambora Ixi, vou ter que matar esse filho da mãe aqui Vem cá, zumbi, vem cá Boa, vambora Vou voltar de novo Ai, meu Deus do céu, que susto Caraca, velho Falar, voltar de novo para a região do airfield Então subir de novo Vou voltar para a região do airfield, galera Vemos para cá, deu boa Matamos os caras Mas acho que vou para a região do airfield Vamos para cá aqui, ó Primeiro vamos parar em uma casinha E lá, depois a gente continua subindo Vamos embora Tchau, tchau Tchau